E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draken Tutoriais E hoje eu vou fazer um review do game Vampire Hunters Então eu gosto de agradecer a desenvolvedora por ter me cedido o jogo Para assim trazer este review para vocês E vamos lá, o que é o Vampire Hunters? É o seguinte, infelizmente eu tenho que citar aqui outro jogo Pessoal, você deve ter ouvido falar do Vampire Survival Se não ouviu, vai ouvir agora Vampire Survival é um jogo estilo 16-bits Onde você tem um personagem no centro da tela E aí vai aparecer aos poucos ondas de vários inimigos E a ideia é que você é um caçador de monstros estilo Castlevania E aí com o passar do tempo, ao matar os monstros Você vai adquirindo orbs e assim você vai ficando cada vez mais forte Através de upgrades que você vai escolhendo E aí vai chegar uma hora que vai ter trilhões de inimigos na tela E pessoal, a premissa aqui é a mesma coisa A ideia do Vampire Hunters é como se fosse o Vampire Survival em FPS E assim, sobre a história O jogo não tem bem uma história Você simplesmente começa o jogo Vai ter vários personagens que você vai desbloquear com o tempo Vários cenários que você pode escolher E aí você vai ter que sobreviver a ondas de inimigos É claro, cada fase vai ficando cada vez mais difícil E com o passar do tempo vão aparecendo cada vez mais inimigos Então simplesmente é, sobreviva A respeito do gameplay é simplesmente isso Um FPS onde você ao matar o inimigo Ele vai derrubar tipo uma esfera, uma orbe, uma alma Enfim, algo que vai lhe dar experiência E ao você adquirir essa experiência Você vai passando de nível E ao passar de nível você vai poder dar upgrade e alguma coisa Tipo, eu quero dar um upgrade e uma metralhadora Aí pronto, você consegue uma metralhadora Aí depois de passar de nível novamente Você pode aumentar agora, sei lá Um laser Aí você ganha um laser Vai chegar uma hora que você vai estar com, sei lá Com mais de 10 armas na mão E assim atirando os inimigos estão vindo até você E o jogo? É simplesmente isso É um FPS com upgrade que você tem que sobreviver às ondas Sobre os gráficos, assim Ele é propositalmente ao estilo de gráficos do Playstation 1 Para sim, provavelmente, não pesar na máquina de ninguém Porque pessoal, chega uma hora que vai ter centenas de inimigos na tela E aí provavelmente um PC não ia aguentar se fossem gráficos muito realistas Então esses gráficos mais simples Até que deixaram nostálgico Vão deixar uma cara legal para o jogo Até porque o design dos montes estão bem legais Tem uma variedade grande E as fases, por mais que não sejam tão grandes São bacaninhas Sobre o solo, não tem muito o que falar Geralmente toca uma música bem frenética Porque o jogo é bastante frenético Apesar de em alguns momentos você poder ficar em algum local distante Atirando de longe, parado Mas chega uma hora que vai ter tanto inimigo na tela Que você vai ter que correr para lá e para cá E só encostar nos inimigos você já leva dano e pode morrer facilmente Então sim, a música cumpre seu papel de deixar o jogo frenético Mas vamos lá Conclusão O jogo é bom? Vale a pena? Assim, lembrando que o jogo não é caro Ele é baratinho Ele tem na Steam para você comprar E na minha opinião O jogo é razoável Como assim, Drax? Você não elogiou tudo até agora? Por que razoável? Assim, realmente o jogo é divertidinho Tem seu estilo É frenético Mas na minha opinião Chega uma hora que fica um pouco repetitivo É claro, tem várias classes Tem vários personagens Tem vários mapas Tem muitas armas Mas no final Se você jogar durante mais de duas horas O jogo é a mesma coisa Você sobrevivendo a ondas Com várias armas na tela Deixando tudo na tela Lotado de informação Obviamente você pode querer colecionar as coisas Liberar os personagens Porque cada personagem vai ter lá Suas habilidades disponíveis Para você aumentar na árvore de habilidades Mas em resumo Eu acho ele um pouco repetitivo Apesar de ser bastante frenético É claro, nas fases Geralmente tem chefes Que você derrota Além dos inimigos Para poder variar um pouquinho Mas mesmo assim Eu sinto que Se eu fosse jogar durante várias e várias horas Eu não sei se eu ia me divertir Devido a tanta repetição de coisas Mas tá aí Você conhecia esse jogo? Comenta aqui É claro Deixa o like Para ajudar o canal E se inscreva no canal Drac Tutoriais Para ver mais vídeos como este Lembrando que No meu canal de games Eu vou fazer o gameplay desse jogo Para mostrar para vocês direitinho Então Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou!